O mundo está a evoluir muito rápido, assim como a forma como nós aprendemos. A competitividade nunca esteve tão forte e o caminho para o sucesso está cada vez mais difícil de encontrar. Ser líder no mercado e permanecer nessa posição depende da habilidade que cada organização tem para atrair, desenvolver e assegurar quadros talentosos. É necessário garantir que os colaboradores sejam capacitados e flexíveis às constantes mudanças. Adquira novos conhecimentos, atinja mais objetivos. Esta é a mensagem da Academia Ansoge para as organizações e pessoas individuais. O nosso objetivo consiste em ajudar a si e os seus colaboradores a aprender as competências e habilidades necessárias para aumentar a produtividade e atingir novos objetivos. A Academia Ansoge é uma plataforma inovadora que pode ser acedida em qualquer aparelho eletrônico. Conveniente porque pode aprender em qualquer lugar, a qualquer hora e a seu próprio ritmo. Fácil de usar. Website responsivo para os telemóveis. Comunidade de apoio para a caminhada do aluno. E acesso online ao formador para esclarecimento de dúvida. As empresas mais bem-sucedidas do mundo corporativo investem no desenvolvimento contínuo do capital humano, como estratégia de retenção de talentos e maior satisfação dos colaboradores. O ensino online permite manter os colaboradores mais desenvolvidos e produtivos, pois, de certa forma, convida-os a sair da zona de conforto, a ceder novos desafios e ajudar a dominar novas habilidades e competências imprescindíveis para o sucesso. A nossa visão é tornar a aprendizagem das pessoas mais acessível e a vida das empresas mais simples por meio da tecnologia. Focando em ajudar as empresas a aumentar a produtividade. Missão esta que está sempre alinhada aos seguintes valores. Experiência personalizada, cultura de aprendizagem contínua e cultivo do potencial. A Academia Ansoge começa uma revolução na educação em Angola. E também uma evolução para si e a sua organização. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti